Feel the Beat estreou na Netflix e olha, é um belo filme de sessão da tarde. Então, queridos, para quem não está lembrado, essa aqui é a Sofia Carso, tá? Ela é a Eve de Descendentes e, cara, ela cresceu e agora já está protagonizando esse filme de dança aqui na Netflix que acabou de estrear. Cara, me chamou bastante a atenção o trailer do filme porque é um trailer muito divertido, tá? E envolve um tema que, cara, eu sempre gostei de assistir, fiquei curioso, fui assistir. E logo no início, assim, o filme já começa a mostrar aquelas características principais que um filme, assim, tem que ter. Ele é muito solto, ele é muito alegre, ele é muito divertido e, principalmente, ele conversa diretamente com o público, tá? Que, vamos falar a verdade, o público desse filme não sou eu, o público desse filme é um público muito mais adolescente, né? E eu... Infelizmente, já passei na adolescência, mas voltando, e ele já começa a entregar e a gente é apresentado a nossa protagonista, cara, num momento de loucura, onde ela precisa chegar num teste e aqueles momentos, né, de uma comédia, onde tudo está dando errado, assim, está tendo um temporal, ela perdeu o horário e ela está em Nova York e ela não consegue táxi, porque não... aí tem uma coisa do roteiro que eu não entendi, tá? Sabemos que hoje vivemos num universo onde existem aplicativos, então, né, ela não precisaria de dependência do táxi. Mas ok, não importa, o que importa é... já vimos um bilhão de filmes onde chuva, Nova York e ausência de táxi. tá colocada aquela situação pra gente ali, e por que que tá colocada essa situação pra gente ali? Um fator muito importante vai acontecer numa disputa por esse táxi durante essa chuva, assim. E, cara, a gente percebe como é que funciona a personalidade da nossa atriz principal, nossa personagem principal, nessa disputa do táxi, onde ela acaba roubando o táxi de uma senhora, e, cara, vai voando pro teste dela. O que acontece? A gente, logo depois, a gente começa a ver ela no teste, e a gente vê que, assim, ela dança perfeitamente bem, ela tem uma postura ótima pra tudo aquilo que ela tá fazendo, e ela já começa a passar as fases, tá? Que ela tá disputando um papel principal numa peça da Broadway, e ela tá chegando nessa parte final. O que que acontece? Eles estão esperando chegar a pessoa que vai realmente escolher quem vai ser o protagonista, tá? Quem é a diretora dessa peça, é a pessoa que eles estão esperando chegar. É óbvio que a pessoa, quando chega, automaticamente a gente faz um hum, e essa é a mesma reação da nossa querida personagem principal, porque a pessoa, a diretora que vai escolher a nova protagonista é aquela lá, da disputa do táxi e tudo mais. Isso que acontece, algum mal entendido ali já, porque ela já não quer ver a pessoa, e não sei o que, acontece um acidente, tá? Durante isso, que é filmado, e esse acidente viraliza de uma forma, assim, um gigante, tá? Porque, sabemos, né, que com o celular a gente pode fazer tudo, e coisas ruins viralizam ainda mais, porque é uma situação muito absurda que acontece ali. E eu não vou falar, porque eu vou deixar assistir, porque é muito mais engraçado de ver no momento do que eu pegar e contar aqui. Então, vamos, né, liberar a espalha. Feito isso, cara, essa pessoa não tem mais, tá? A nossa protagonista não tem mais o que fazer em Nova York, porque ela é praticamente banida, tá? Ela é jurada de morte ali naquele momento, pra ser uma dançarina da brother. Ela acaba tendo que voltar pra cidade dela, tá? E daí, começa a ter várias confusões, porque na cidade dela é aquela típica cidade pequena, americana, e dentro dessa cidade ela é vista, né, porque, pô, ela mora em Nova York, e ela é dançarina da Broadway, entendeu? Mesmo não sendo, mas ela é a tal dançarina da Broadway, então, tipo, ela é uma baita celebridade, ela é uma baita pessoa conhecida ali dentro. E a antiga professora de dança dela acaba convidando ela pra assistir esses nossos queridos aqui, que são os aluninhos dela que tem lá nessa escola de dança. Só que acontece, assim, a nossa personagem principal, ela só volta pra essa cidade porque ela não tem saída, e ela tá num momento que ela não sabe mais o que fazer da vida dela, e ela tem uma personalidade muito forte, mas muito forte, e que chega na beira do... Você é uma pessoa, cara, ruim, como se fosse uma pessoa sem sentimentos, assim, e ela é, em alguns momentos, muito... idiota, tá? Pra falar o mínimo, assim. Mas é claro que isso no filme é colocado de uma maneira muito mais leve, e principalmente, né, porque a gente não pode não gostar da nossa protagonista no filme, mas a gente tem que entender que ela tá sendo daquele jeito ali, e principalmente torcer que tenha uma evolução, um resultado que mude aquela personagem aprendendo o que tá acontecendo ali, tá? E é justamente isso, cara. O filme, ele me lembrou muito o Mudança de Hábito, principalmente o Mudança de Hábito 2, porque tem uma parte que, assim, que é o... A pessoa precisar ensinar um grupo, e esse grupo, por mais que lá no Mudança de Hábito era, não tinha nada a ver com a dança, assim, o principal era o coral, era o cantar, aqui é a dança, é a coreografia, mas é a relação professora com seus alunos, e esses alunos tendo vários problemas ali, e isso foi uma coisa que me lembrou também ainda mais forte o Mudança de Hábito, não só a relação da professora com os alunos, mas os problemas que estão acontecendo ali, porque tem uma personagem que tem um problema muito parecido com a personagem da Lauren Hill, lá no Mudança de Hábito 2, tá? E em relação dela com a mãe dela, assim, então isso tudo, cara, é colocado ali, tá? No filme, e fica gostoso da gente assistir, a relação entre ela e as crianças, obviamente vai melhorando o passar do tempo, elas vão passando por várias dificuldades, mas o que que eu posso falar, assim, sem dar muito spoiler, tá? Cara, o roteiro do filme tem problemas? Tem alguns problemas, tá? E o principal é o quê? Ele é um filme, tá? Igual aos últimos filmes que eu vi, originais da Netflix, que ele não pode bater aquela uma hora e meia, uma hora e trinta e dois, trinta e três ali, tá? É tudo muito contadinho. Então tem algumas coisas ali que estão muito bem desenvolvidas, tem algumas coisas que estão muito bem apresentadas, principalmente o primeiro ato do filme, que está muito bem apresentado. O segundo ato, ele é muito bem desenvolvido, porque o segundo ato ele tem que transformar as coisas, né? Mas o terceiro ato, cara, principalmente o final dele, ele é um pouco mais corrido e não precisava ser tanto assim, e eu acho que ele acaba sendo muito assim por causa, cara, desse tempo, filme original da Netflix, tá? Em relação às histórias das crianças, é algo que algumas, tá? São mais desenvolvidas que outras e até isso foi uma coisa que eu senti um pouco de falta no roteiro, tá? De não ter tido um pouco mais de cuidado, porque ele apresenta algumas histórias e ele não desenvolve depois, tá? E ele meio que resolve. Então por resolver rápido e manter ali como se... Ok, resolvi, tá tudo bem, não aconteceu mais nada, entendeu? Vida que segue, tá tudo muito feliz. Podia ter desenvolvido um pouco mais, assim. Mas ok, tá? E também é outra coisa que eu imagino que é muito por causa desse tempo Netflix, assim. Mas não é uma coisa que vai prejudicar o filme, tá? Em relação a filmes, principalmente desse gênero e principalmente filmes adolescentes, ele tá muito bem colocado. E uma coisa que eu gostei bastante, tá? Em relação a outros filmes, por exemplo, cara, Obsessão Secreta, O Metis Desesperadas, que também vem de atrizes, teens, né? Que fizeram muito sucesso, principalmente com séries e filmes. E que agora, nessa parte mais adulta, eu começo a pegar outro tipo de material. Ela tá muito bem, muito bem. E ela consegue realmente, assim, não só a parte da dança, que ela domina. E pra quem já viu descendentes, eu vi descendentes, eu tenho uma filha e vi os três descendentes. Ela sabe dançar, sabe cantar, sabe fazer isso, tudo muito bem. Tá perfeito ali no filme. Mas é a parte da interpretação e a parte do... Cara, é óbvio que ela tem interesse romântico, óbvio que ela tem relação com as crianças. Isso tudo tá muito bem colocado. Ela realmente sabe atuar e ela sabe atuar e desenvolver, cara, esse gênero que é diferente. E é muito bem específico e precisa saber trabalhar muito bem. E isso ela consegue também muito bem. E, cara, gostei bastante de todo esse trabalho. Ele é um Sessão da Tarde. É. Só que ele é um Sessão da Tarde muito gostoso de ver. Ele tem muitas confusões, muitos conflitinhos ali que vão acontecendo. É óbvio que tu já meio que imagina qual vai ser o final, mas, cara, o mais importante, assim, esse tempo que eu passei ali, gostei, ri, me emocionei em alguns momentos ali. Então, cara, é isso que importa. O filme me entregou aquilo que eu queria que ele me entregasse no momento que eu vi o trailer, no momento que me bateu a curiosidade. Então é isso, galera. Deixa aí seu like, te assina o canal e até a próxima.